MÚSICA 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 CLÁ Eight. É, é difícil Até lá, mas não se pára pra checagem Bem no meio Isso, pode afastar um pouquinho esse pé pra trás Pra trás, pra trás e inverte Isso Vamos lá Nossa, tá a merda Vim fazer o curso Eu descobri o curso através do canal do YouTube Que eu sigo, que é do Nando Moura E ele veio aqui fazer esse curso e publicou no canal dele Eu assisti, gostei Fui atrás Comecei a seguir o canal Projeto Policial E descobri o curso Na hora eu já me inscrevi Arrastei minha mulher pra cá Que morre de medo de arma Mas já tá adorando E tamo aqui, maravilhoso Show de bola Olha, você aprende muito aqui com armas de fogo Eu tinha um pequeno conhecimento Bem cru Bem pouco E aqui você aprende muito mais É um curso leve Gostoso de fazer Descontraído E sério ao mesmo tempo Você aprende o lado sério da arma de fogo Que tem que ser bem estudado Bem planejado E misturado com a diversão Frequentei o clube de tiro de São Caetano Tive alguns contatos Mas essa diversidade aqui Que tem com vários calibres Várias armas É a primeira vez E é sensacional Já foi a Magna Foi a Calibre 12 Que é puta experiência Absurda Qual que você mais gostou até agora? A Magna e a Calibre 12 Por quê? Ah cara Pela história dessas armas Armas de filme Armas de Que dá Tem muita história De deslocar ombro Aquela coisa que a gente aprende De criança Que não é nada disso Mas é uma arma Maravilhosa Armas maravilhosas Então A curiosidade era muito grande Galera O curso é sensacional Se inscrevam Adicionem o canal Projeto Policial Lá tem bastante informações Tem o site Clube aqui em Atibaia Organizado Sério Mesmo tempo Descontraído Parece que todo mundo Aqui é amigo Já de alguma data Venham Vale a pena Tragam a família Muito obrigado Quem vai ser o primeiro? Eu É você? Duda Duda É o nome? É Que grave Para você Eu posso deixar A câmera aqui em pé Pode Onde você quiser A gente está gravando No Legal No stag também Se quiser Dá para colocar ela daqui Para lá Você não vai atirar nela A câmera é dele Se quiser atirar também Também A gente vai achar legal É A gente ainda não teve aqui Mas de repente Você autografa a câmera Todos prontos Óculos e abafadores Todos Pista quente Está quente Você pode começar No meio de nós dois Você vai começar já A câmera é cravada No papel Ó Começa mirando No papel Tá Começa mirando No papel Está pronta Para o disparo É só o sinal sonoro Pronto 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 6 e 15 Seis e quinze Ombro e abdômen Dois e quarenta Qual é o seu nome? Edson Dois e quarenta Ombro 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 Falar A maioria Embora Deள Arma está pronta para o disparo, dê de fora do gatilho, olha o sonoro, passa o dedão para cá, isso, pronto, pronto, você queimou, queimou a largada, você começou a atirar antes de ouvir o sinal, passou de 4 segundos, não, é que ele contou, ele só contou 2 segundos, Dist uncombo, des ecc,付icou, e nada, já pode girar nele, é o sinal sonoro, Você está pronto? Sim Não pegou o metal, né? Não Desqualifica Pegou os dois tiros um dentro do outro A pesação fez um furo só Caralho, um furo só Um furo só não Não peguei o metal Mas é a transição Você enxergou o metal ou não? É, atiri O nome dele? Qual o nome dele? Qual o nome dele? O nome dele? O nome? É Ingrid É Ingrid É Ingrid Tudo bem Nome? Ricardo Ricardo Eu vou falar no... Vizita branca Vizita branca? É... Eu vou apostar nele então Olha Meu amigo de Goiás Estão apostando em você A aposta do Belém Barbosa está nas suas mãos Pronto É o sinal sonoro Vai, aproveita Está desqualificado Tempo que farei pronto Não, tem que esperar o sinal sonoro O sinal sonoro O sinal sonoro Galera Só efetuar os disparos depois que ouvir o bip Você vai ouvir um bip aqui Tá? É o sinal sonoro Eu vou perguntar se você está pronto Para saber se você está enxergando Ficou claro isso ou não? Ficou claro isso ou não? Ah... Ricardo Ricardo Não tinha ficado claro? Não Então faz de novo O pronto era para ele? Não, o pronto é para alinhar É... Está pronto? Está pronto? Está pronto? Puta que eu parou Destino foi bequei Caralho, vocês não vão acreditar? Toma o pico O Belê está aceitando doação de cálcio Olheu o agulho em linha Eu já tinha achado Também Eu peguei por fora do avião Quando não chegou Estou apostando em você Bia 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 Pronto é para o disparo O dedo fora do gatilho Coloca aqui em seu ombro Pega essa mão, fica mais pra cima Isso Boa Achou? Queimou Seu mal Dois, dois, lindo Vê aqui Camila Camila Começa pra frente um pouquinho, Camila Aí, tá legal Mais aqui do céu Isso, encosta o rosto Achou? Pronto Pegou no metal? Não Seu Luiz, meu xará Seu Luiz vai arrecaçar agora Seu Luiz, bandeira? Bandeira Seu Luiz, vem mais pra frente Seu Luiz, dedo fora do gatilho, tá bom? Antes de começar Ela já está pronta pra disparo Essa mão por baixo Pega essa mão aqui primeiro Empunha essa mão aqui primeiro Isso, dedo fora do gatilho Seu Luiz, pode mirar pro alvo Assim que o senhor escutar o bip O senhor pode começar a atirar Encontrou lá Espera só um pouquinho Espera só um pouquinho Espera o bip Tirou bem pra caralho Tirou 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 bem Ixi, vai quebrar Vai quebrar Vai quebrar Vai quebrar Boa 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 Tira 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 Cadê? Cadê? Isso Faz avisada pro alvo Já vai pra frente um pouquinho Isso Achou? Legal Pronta? Pronto Pera 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 Boa Cinco e cinco Diga Nome Marcel Tá pronto Já tem um bom Tá pronto Acho o alvo Tá pronto Pronto, pronto, pronto Boa, 3 e 34 Mas não tinha pra fora até agora Por favor Vem mais pra frente aqui Ela, você vai Vai? Vai Não, mas aí você pegou Você vai de 10 para o canhoto Isso, vamos aqui Aqui mais pra cima Deixa eu travar ela aqui Isso Pega o seu dedão Isso, tá legal? Então, se você for É melhor ir de canhota Isso Legal? Pega o seu dedão Bota pra cima, assim E o braço mais baixo pra janela Não joga munição em seu braço Agora encontra o alvo na luneta Encontrou? Isso Encontrava ela Ela já tá pronta por disparo Antes de ouvir o bip você começa Vem, vem, vem Vem, vem No metal agora Boa! Muito bom Seis oito oito A gente tá demorando Tem que ser mais rápido Vamos lá Prontar? Prontar? Pronto O que é que é que ele pegou o metal? Beleza, vamos lá? Tá pronto o disparo? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Coloca o rosto mais aqui. Pronta? Pronta? E um lá, agora no metal. Manda aqui para o metal, olha lá. Boa, 14 e 36. Eu achei que tinha mais adiantado. Vamos lá, vamos lá. Vitebol, pega o seu alto. Maria. Pronto, cara. Dois e noventa. Nome. André. Olha, olha, olha. Dois furos, não tira, não é? Tô achou o metal? Não achei. Tome. Vinte e três. Silvio. Pronta. Peraí, peraí, peraí. Boa. Dez e doze. Muito bom. Vamos a esquentar um pouquinho. Pronto? Mulher gosta de sala. Pronto. Peraí, aí sim. Dois zero oito. Dois meia oito. Pronto. 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 Dois meia oito. Porra, tá ótimo. Pronto. Três e vinte e quatro. Um furos só no papel, olha lá. Muito bom. Muito bom. Pronto. Vai tirando, vai. Pronto. Pronto. Opa. Dois zero zero zero. Opa. Ué, bateu. Pronto. Três dezesseis. Tome. Tome. Passou. Três e sete. Não tô, cara. Eu vou ficar em São Paulo mesmo. Não, beleza? Tem que mudar pra Clorico. Acabou a munição? Pronto? Nós vai, tio. Nós vai tudo. O quê? Eu também. É ali, ó. Mesmo papel. Tô treinando. Tô treinando. Tô treinando. Depois é um e trinta e é pro que você escolheu. Palhaçada, meu. Marmelada, é isso. Dois e vinte e quatro. O livro tá ficando concorrido. O livro tá ficando concorrido. Palmin. Deixa aí. Mais quatro. Coloca esse aí ou já pego nada. Boa. Dois e trinta. Muito bom. Tá pra ir pro Rio? Palmin. Mostra. Caiu. Caiu. Passei. Passou, passou. Barba é sinônimo de credibilidade. Passei. Pronto. Peraí. Passei. Pulou. Dois e trinta e três. Muito bom. Mas ó, o seu primeiro disparo foi zero cinco. O cara foi muito rápido. Certo. Certo. Caramba. É isso. Ele passou, eu voltei. Não, assim. É isso. É isso. É isso. Boa. Boa cara. Dois e quatorze. O cara deu tiro no P. Não foi nem no I. Acabou? Quando começou o P foi no P. Foi no P. Acabou? Foi no P. Foi no P. Pega aí! Meteu! Você acertou agora? Ah, vamos aí! É você? É o Pelin! É o Pelin! Ah, então o Toys! Não, não! Não, não! Escuta o cara aí, ele vai fazer cagada! Não pode treinar! Não pode treinar! Não pode treinar! Não! Não! Você dá a arma do mesmo jeito! Cara, é! Como assim? É tudo igual! Não tem como um baixo de comparação! Pronto! Pronto! 2,17! Boa! Muito bom! Mas tu, Paulo! Bora! Benê! Toca um bipzinho aí pro Paulo! Ah! Sem treinar, hein! Eu acho que eu vou usar o... O Iron! Não, eu não vou usar o Iron! Que estranho, cara! Tem que trocar! Preparado? Pronto! Boa! Quanto? Quanto? Stop timer! 1,761! É! Caroto! Tem mais o que também? Já fizemos! Ei, Orsésio! Isso vai ter que quilar, Orsésio! Entendeu? Vai! Oh, oh, oh! Sem treinar! Não tem treinado não! Espera aí! Preparado? Mais ou menos! Marrou menos? Marrou! Então vai! Ei, pera aí que não foi essa... Ah! Nossa! Perdeu! 48 segundos! O Paulo travou! 5 minutos! 5 minutos aí! Pera aí, pessoal! Ele vai atirar! Calma aí! 2,05! É um metal, cara! É! A hora que vai pra lá, fodeu, né? Orsésio! Vai lá! Mostra como faz, Orsésio! Sem treinar! Não deixa ele treinar que ele é safado, hein? Ele é safado, cara! Próximo aí, aceita uma sugestão? Colocar alguma coisa polonida lá? Sem treinar! O X ele desaparece! Sem treinar! Sem treinar! Olha direto pra lá! Sem mexer na luneta! Sem mexer na luneta! Não! Sem mexer na arma! Ele tá ligando! Tá botando luzinha na luneta! Começou! Começou! Ele tem uns códigos que ele... É chat! Pronto! Sem treinar! Sem treinar! Pronto! Vai sozinho! Você não ouviu, cara? Todo mundo ouviu, menos você! Pronto? Vai! Um meia dois! Fala, Orsésio é safado, velho! Orsésio é safado! E aí, pode mandar o... Arme minha! O James! O James! O James! O meu esporte, caralho! Cadê o... Segura pra mim? Só segura aqui embaixo! Não aperta nada que dá certo! Impressão! James! Precisa carregar! Carregar! Porra! Nossa, o meu corpo tá muito enlaçado, velho! Oi? O meu corpo tá muito enlaçado! O meu corpo tá muito enlaçado! Ah, então... É o... A curvatura dele! É! Exatamente! Mr. James! Mr. James! Mr. James! Pronto? Pronto! 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 Quase! Quase! Fora! Pronto! Pronto! Quanto mais você quer acertar, a maior chance de errar. Lê o metal, né? Adriana! Oi? Vamos lá, esposa do Dorcese. Ela mais ajuda a carregar do que a atirar. Agora é a oportunidade. Vamos lá, hein? Pronta? Oi? Sim. 3,51. Muito bom! Muito bom! Mais alguém? Opa! Agora vai, hein? Não aceito nada abaixo de 1.2, hein? 100 reais, hein? Pronto! O foda é perder, o foda é perder. Primeiro foi o Nelson! Primeiro foi o Nelson! 2,08! Luiz, 208! Nelson e Luiz! Não tem três não, é dois só? Agora vamos autografar os livros. É simples, vocês vão segurar o livro assim. Pode segurar em cima aqui. Pode, pode, pode. Pode assim de ladinho para sair na porta. Vai acertar o pinote. Também não chutar um filho da puta. Só um pouco, filho da puta. Vamos autografar os livros. O que é esse saco vermelho aqui? O que é esse saco vermelho aqui? Papai Noel! Ah, para catascar! Olha aí! É o único livro autografado a bala do mundo! É muita opressão, cara! Perdi uma orelha aqui, espera aí! Olha, se alguém quiser experimentar ficar sem o protetor aqui, é legal porque ele está atirando em um lugar 100% aberto. Então é uma experiência interessante. Vão se lastar! Não, não vai machucar não! É ótimo, pista quente! É ótimo, pista quente! Pode tirar, pode tirar! Eita! Especial! Marcou! Vai dar mais um? Vou dar mais um! Corrente! Foi! Toma! Caralho! 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 Batei o Pinóquio! Me lembra até hoje! Está zumbindo na cabeça até agora! Está agora! Nunca mais para ver! Caralho, Benin! O que você estava operando essa pistola? A gente estava tomando conta da linha da pistola 45. 45! Está aqui a outra menina! Porque eu ia autografar! Caralho! Não, não! Quero saber! Teve alguma falha essa pistola Taurus 45? Teve! Ô, você é louco tio! É a minha tudo! Está de brincadeira comigo? Ah! Ô, cadê sua mulher? Espera aí! Boa! Batei o Pinóquio de novo! É Milton, né? Milton! Respeita a pistola! Mais algum livro? Tem gente que está falando mal! Ei! Quem fizeram? O meu é o mais velhinho! Quem for trazer para mim? Ficou na cara! Ficou na cara! Ficou na cara! Espera aí! Ficou na cara! Eu quero um! Senhores! Pista quente ainda! Eu pus! Tem mais um? Acabou! É... Eu pus um pílinho grosso! Estou lutando! Ficou na cara! 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 Ele troca a pistola! Aqui a gente não troca o carregador! Troca a pistola! Entendeu? Troca a pistola! É muita opressão! Ficou na cara! Ficou na cara! Ficou na cara! Falou! Vamos lá! Próximo, vamos embora!